Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos começar aí, dar continuidade, na verdade, a correção da nossa lista de revisão. Na semana passada, nós corrigimos da questão 1 a 15, agora nós iremos corrigir da questão 16 até a 30, tá bom? Já estamos aí, vamos hoje passar da metade da nossa lista, tá bom? E fica um restante para a próxima aula. É, lembrando que a lista de revisão, ela é para avaliação, tá bom? É uma síntese aí, um compilado de todos os conteúdos que foram trabalhados, tá bom? São muitas questões, então se você responder bem todas as questões e estudar bastante essa lista, com certeza você vai aprender aí, revisar, relembrar aquilo que já foi estudado e vai conseguir fazer a avaliação tranquilamente, tá bom? Vamos lá, na questão 16, a seguinte pergunta. Como você classifica a expressão 1 quinto? Nós temos aí um numeral, certo? Que é uma classe de palavras que indica a quantidade, né, que indica a ordem, ele no caso 1 quinto indica uma parte, né? É um numeral fracionário, que é a fração. Fração não é quando nós temos um todo que se divide em partes e essa parte é uma fração desse todo. É exatamente isso, 1 quinto quer dizer que eu tenho um todo que foi dividido em 5 partes e eu retiro uma parte, esse uma parte é 1 quinto, tá bom? Uma parte de 5, então é um fracionário, tá bom? É justamente esse que vem representar aí esse número. O numeral, ele representa o número, o número é a ideia que nós temos de quantidade, né? O numeral, ele representa, seja o numeral fracionário, o cardinal, o ordinal, o multiplicativo, né? Nós temos aí algumas classificações de numerais. Ali nós temos o numeral fracionário. 17, o numeral se flexiona em gênero e número. Era pra completar, certo? O numeral, ele vai se flexionar em gênero e número. Alguns, não. Mas, a maior parte deles, sim, tá bom? Eles vão concordar aí, né? Eles vão flexionar em gênero. Por exemplo, duas, dois, dois, duas, segundo, segunda, terceiro, terceira e em número também, tá bom? Singular, plural. Gênero, feminino, masculino, número, singular, plural. E também, não são todos os numerais que terão aí plural, né? Por exemplo, três, três, né? É singular e plural. Agora, um, uns, certo? Então, nós temos aí alguns que vão se flexionar em gênero e número, outros não. Mas, isso é bem tranquilo porque o numeral, ele está presente aí na nossa vida desde sempre, né? Então, nós não temos dificuldade aí em trabalhar com o numeral. Tanto que lá no livro de vocês, nós temos uma parte teórica bem pequena, né? Uma página, duas páginas ali só, tá bom? Mas, nós temos aí alguns que se flexionam em gênero e número. Agora, leia o texto e responda. No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Depois desse evento, a forma de o homem entender o mundo e tudo o que cerca, ou cerca, nunca mais foi a mesma. O nome da espaçonave era Apolo 11 e alcançou a órbita terrestre após 11 minutos de seu lançamento. Questão 18, o numeral primeira tem como referente, olha, na primeira linha nós temos um numeral. Primeira, vamos encontrá-lo? No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. A qual termo, né, esse primeiro aqui, esse numeral se refere? Primeira espaçonave tripulada, certo? É este termo aqui, ó, que vem logo após ele. Espaçonave tripulada, temos aqui letra A, Terra, B, a Lua, C, espaçonave tripulada, que é a nossa resposta. E D, no dia 16 de julho de 1969, tá bom? O referente aqui, a palavra a qual esse primeiro faz referência é espaçonave tripulada. Questão 19, na oração, um terço da população celebrou o carnaval na praça da cidade? Registra-se o emprego de um numeral. Observe, um terço da população, olha, um terço da população celebrou o carnaval na praça da cidade. Nós temos aí a presença de qual numeral? Ordinal, cardinal, multiplicativo ou fracionário? Fracionário, um terço, né, um sobre três aí representa essa fração sobre três, tá bom? Um terço da população, quer dizer, uma parte. A fração não é uma parte de um todo, é uma parte da população, certo? Então, a letra B, fracionário. 20, escreva por extenso. Aqui nós tínhamos, né, nós temos os números ordinais e é para escrevermos aí por extenso, né? Vamos lá. Primeiro, vigésimo. Segunda, quadragésimo. Terceira, quinquagésimo. Quarta, centésimo. Quinta, sexagésimo. Sexta, sexcentésimo ou seiscentésimo. E sétima, sétimo numeral, noningentésimo ou nongentésimo, tá bom? Dificilmente nós utilizamos esses últimos, né? Mas nós temos aí a representação e é bom conhecermos. Aqui, nós temos a questão 21. Relacione as colunas. Agora, nós vamos relacionar aí a primeira coluna, né, de A a F, com a segunda coluna, com essa relação aí entre essas palavras, certo? Nós temos lá A, dois meses. B, seis meses. C, cem anos. D, dez anos. Letra E, dois anos. E F, três meses. E nós vamos relacionar com algumas palavrinhas, né, que fazem referência a essas opções aí que nós vimos, essas alternativas. Observe, nós temos década, bienio, trimestre, bimestre, século, semestre. Ou seja, há quantos meses ou anos essas palavrinhas aqui equivalem, né? São palavras que nós ouvimos muito, né? Por exemplo, nós trabalhamos, nós estamos aqui fazendo a revisão bimestral, né? Então, aqui, ó, o que é bimestre? Ou semestre passado, nós tivemos o semestral, né? No semestre passado, o que é semestre? Equivale a quantos meses ou anos? Então, essa é a nossa atividade aqui na 21. Vamos lá. A primeira é década. Década equivale a quanto tempo? Equivale a dez anos. Dez anos é uma década, certo? Então, olha, letra D. Letra D, dez anos, década. Nós temos aqui, ó, B, a bienio. A segunda aí, na verdade, não é B, né? É bienio. O bienio é o quê? Olha, bi vem de dois. Enio, ano. Então, temos ali dois anos. Bienio é o mesmo que dois anos, certo? Letra E. Trimestre. Agora, tri, três. Mestre aí vem de meses, né? Então, temos aí, ó, trimestre. Trimestre são três meses. Letra F. E nós tivemos o trimestre, nós temos também o bimestre. Nós já não vimos que bi é dois? Então, bimestre, dois meses. Letra A. E nós temos também o século. O século equivale a cem anos. E semestre, seis meses. Foi o que faltou. Então, a relação aí, né? A sequência correta é B, E, F, A, C, B. Tá bom? Questão 22. Nessa, nós vamos colocar aí A para artigo e N para numeral, tá bom? Nós vimos que nós temos artigo definido e indefinido. E entre os artigos indefinidos, né? Nós temos o 1. O 1 é o mesmo nominho que o numeral, né? Mas, cada classe de palavras aí vai representar algo diferente, né? O artigo indefinido, ele vem trazer uma indefinição, né? Nós não sabemos aí, né? Um certo alguém, né? É indefinir algo. O nome já diz, artigo indefinido. Agora, o numeral, ele indica quantidade, né? O 1 é o numeral cardinal, que é o básico ali dos numerais, né? Indica quantidade. 1, 1. Tá bom? Então, aí é para analisarmos cada frase, né? Cada período aí. E observarmos a utilização do 1. Se é artigo ou se é numeral. E isso depende da nossa interpretação aí, tá bom? Interpretar cada utilização aí, para vermos se indica quantidade ou indefinição de algum termo. Vamos aqui para a primeira opção. Na Bienal, eu comprei um livro e você 5. Observe. Ela está indicando aqui, ele, ela está indicando a quantidade. Comprei um livro, você 5. Se indica quantidade, é o quê? Numeral. Numeral, nós colocamos N, tá bom? Agora, se colocasse lá. Na Bienal, comprei um livro qualquer. Então, é uma indefinição. Comprei um livro, tá bom? Enfim. Aí depende, para nós observarmos aí, que depende da utilização aí do 1, que vai indicar se é numeral ou artigo. A segunda. É preciso mais de um operário para fazer essa tarefa. Aqui, novamente, está indicando quantidade. É necessário mais de um operário, né? Uma quantidade para fazer essa tarefa. N de numeral. Gastei menos de uma semana para ler este livro. Também quantidade, uma semana, né? A quantidade de semanas. Gastei menos de uma semana. São Paulo é uma cidade grande. Este uma aí, é um artigo indefinido, né? O São Paulo é uma das cidades. Uma das, não. Uma cidade grande, né? Aí está indicando uma espécie, né? De algo aí. Cidade. Cidade não. É uma cidade grande, né? São Paulo é uma cidade grande. Ali nós temos um artigo, e não numeral. Certo? Numeral, ele vai indicar quantidade. Tá bom? E o artigo, não. Vamos lá. Comprei um vestido bonito. Ali também é um artigo, né? Um artigo indefinido, né? Comprei um vestido bonito. Não há definição aí de qual vestido, né? Especificamente. Comprei um vestido bonito. Agora, se fosse comprei o vestido bonito. Aí, nós temos aí a ideia, né? De que há um vestido, um apenas, e comprou-se o vestido bonito, né? Então, é definido aí. É um artigo que vai definir o sentido. Ali, o um vai indefinir o sentido. É um artigo indefinido. Tá bom? Então, para a próxima, recebi uma carta. Também é um artigo, tá bom? Um artigo indefinido. Um cão latiu forte. Eu não sei qual cão foi, né? Um cão latiu forte. É um artigo indefinido. Seu apartamento fica no bloco 1. Aí, a ideia de quê? De quantidade, né? Nós temos lá as numerações, né? Dos blocos, geralmente, né? Bloco 1, 2, 3, 4. Ali, nós temos um numeral. Aí, está... Indica ali, né? O número do bloco. Bloco 1. Vi um menino ali. Um menino. Não sei quem é esse menino, né? Ou não fica definido aí quem é esse menino. Temos ali um artigo. Tá bom? Um artigo indefinido. Fiz um exame, mas meu colega fez dois. Observe. Aqui, a ideia de quantidade, até se relacionarmos aí com a próxima, né? Com a outra parte. Fiz um exame, meu colega fez dois. Fiz a que quantidade? Um. Meu colega fez dois. Aqui, um é numeral. No meu quintal, há dois pés de laranja. No seu, só um. Mais uma vez, um numeral. Indica aqui a quantidade de pés de laranja que há no quintal. Seu endereço é rua 1, sem número. Também aqui, a mesma ideia ali do bloco, né? Seu apartamento fica no bloco 1, aqui no caso é a rua. A numeração da rua. Seu endereço é a rua 1. Numeral também. Aqui, nós temos um quadro em que nós vamos completar, né? Com os artigos definidos e indefinidos, combinando com as preposições. Por quê? O que que acontece? A nossa língua, quando nós vamos utilizar aí uma preposição junto com o artigo, né? O artigo junto com a preposição, nós unimos eles, certo? E aqui, nós vamos compreender ali a origem de várias palavrinhas que nós falamos, né? E não observamos isso, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui uma coluna, né? Com as preposições, a, d, em, o, e com os artigos definidos, o, a, os, as, singular e plural. Observe que a preposição, olha, eu tenho aqui o a que é preposição e eu tenho o a que é artigo. Eles são diferentes, tá bom? E por isso que quando eles juntam, nós temos aqui, olha, a crase. Porque a junção de uma preposição e um artigo são de classes de palavras diferentes, tá bom? Ou seja, a função deles são diferentes, né? Eu tenho a preposição que tem uma função e eu tenho o a artigo que tem outra função. E aqui eu tenho duas tabelas. A primeira com os artigos definidos e a outra com o artigo indefinido, tá bom? Com os artigos indefinidos. Vamos lá. E aí, todos, eu tenho já o exemplo. Olha, a preposição a com o artigo o fica ao. Vou ao mercado, certo? Porque eu preciso da preposição, mas eu também coloco o meu artigo, né? Mercado não é um nome do gênero masculino, então eu tenho o artigo o, né? Então, vou ao mercado. Agora, se eu tenho a exigência da preposição a, vou a algum lugar, certo? Então, vou a, ou a feira. Feira é um substantivo feminino. Então, eu tenho o artigo a definido no feminino e eu tenho a preposição a. Juntas, eu tenho o a craseado. Vocês já ouviram falar da crase? É aí que vem a crase. A crase é a junção da preposição com o artigo, tá bom? Nós veremos isso diversas outras vezes mais à frente, tá bom? Eu tenho também no plural, meus artigos no plural, certo? Os, as. E eu posso juntá-las também. Olha, ficaria aos, ficaria não, fica, né? Aos e as. Ok? A aqui com o acento grave, craseado. Agora, vamos juntar a preposição de com os artigos definidos. Eu já tenho um exemplo aqui, ó. De com a, da. Eu tenho a preposição de com o artigo o, do. Eu tenho também no plural. Preposição de com o artigo o no plural, os, dos. Ou com a no plural, das. Em com o, aqui muda um pouquinho a estrutura, ó. A preposição em com o artigo o fica no. Agora, preposição em com o artigo a fica na. No plural, nos e nas. Eu tenho também a preposição por, que junto com o artigo o fica pelo. Também muda um pouquinho, né? Por com o o fica pelo, com o artigo a pela. E no plural, pelos e pelas. Pelos, brados e campinas, né? Pelas, pelas escolas. Foi espalhado, ou foi, sim, foi, foi espalhado, foram espalhadas bandeiras pelas escolas. Observem, pelas escolas. Então, nós temos aí a utilização da preposição junto com o artigo definido. Mas eu posso fazer isso também com os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas, né? Porque nós temos aí a flexão em gênero e número. Singular, plural, feminino e masculino. Preposição em e a preposição de. Preposição em, mas o artigo um fica num. Num canto da estrada, né? É em um. Nós temos aí a junção fica num. Ou junção de em com uma. Numa. Numa casa qualquer. Aí eu tenho também no plural, né? Ficaria nums e numas. E eu também tenho aqui a preposição de, junto com os meus artigos indefinidos. De com um, dum. Nós raramente utilizamos esse, tá bom? De com uma, duma. De com uns, dumas. De com umas, dumas. Nós podemos perceber aí, em alguns poemas, a utilização dessas preposições aí, tá bom? Porque a junção, pra dar certo ali a questão do ritmo, da rima, tá bom? Da métrica do nosso poema. Agora, em relação à questão 24, vamos lá? Complete as lacunas com os artigos definidos correspondentes. Aqui nós vamos apenas observar a questão de número e gênero, tá bom? A qual o artigo se refere até esses que estão juntos aqui com a preposição, como nós vimos aí anteriormente. Nós já temos a preposição, é, já colocada aí, tá bom? É só questão de gênero e número mesmo, tá bom? Bem tranquilo, bem divertido essa, essa questão aí. O nome do texto é, a Corrida das Girafas. Corrida feminino, girafas, feminino e plural. Então, a, as, certo? A Corrida das Girafas, é o título do nosso texto. Observe, o, no, azul, né, o zoo, o zoológico, de Vicenes, o senhor. Tanto o zoo aqui, né, o, junto com o senhor, né, são masculinos, então, estão também no singular. Então, o e o no singular. Aqui, junto com a preposição, hein, fica no, e aqui é apenas o artigo definido o. É, do recinto das Girafas, tá bom? Observando aqui sempre o gênero e o número da palavrinha, do substantivo. De quando em quando, as Girafas adultas, se, aqui estava erradinha essa palavra, tá bom? E se põe a correr, não opõe. Seguidas das Girafas mirins. Lançando-se em carreira, até quase junto à rede de retenção, voltando-se sobre si mesmas e repetindo o percurso, a passos largos duas ou três vezes, para enfim se deterem. O senhor Palamar não se cansa de observar a corrida das Girafas, fascinado pela desarmonia de seus movimentos. Não chega a concluir se galopam ou se trotam, porque o passo das patas posteriores não tem nada a ver com o das anteriores. O passo, né, o passo das anteriores. Então, é só observar aí, ter atenção a qual substantivo o artigo ali se refere, certo? Para ver se é no singular, no plural, no masculino ou feminino, tá bom? Consertando aqui essa palavrinha, tá? Se põe a correr, não opõe. 25. Leia a tirinha abaixo e complete o que se pede sobre a classe de palavras numeral. Nós temos aqui uma tirinha de H, né? E nós vamos observar aí a utilização de numerais aí, tá bom? Vamos lá. Contaremos até 10 e iremos para cima do inimigo. Comece a contar, é de sortudo. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos e por aí vai. 5 oitavos, perdão, e por aí vai. O efeito de humor da tirinha abaixo é construído a partir de um uso inesperado de numerais fracionários. Ali no caso nós temos, né, os numerais representados por algoritmos, né? E dão palavrinhas, mas são numerais, né? Então, essa utilização aí, ela foi inesperada, né? E também vem gerar humor. Como H determina que o ataque deverá ter início ao final de uma contagem até 10, Ed, sortudo, recorre aos numerais fracionários, mais uma vez, para protelar ao máximo o momento da batalha, ou seja, demorar. Ele vai começar a contar ali, ó, por partes, né? Vai dividir os números aí em diversas partes numerais fracionários para demorar chegar o momento deles atacarem, certo? Vamos agora para a questão 26. Quais são os monossílabos tônicos que são acentuados? Nós vimos no nosso livro de língua portuguesa, páginas 222 e 223, algumas acentuações, né, de palavras monossílabas tônicas e também de proparoxítono, se eu não me engano, certo? E nós tivemos, vimos ali, né, que nem todos os monossílabos são acentuados, né? Nós sabemos que os que são acentuados são os tônicos e aqueles que terminam em a, ou as, e, ou es, e o, ou os, que são acentuados. Os demais não são, tá bom? Então, ó, exemplo, já, lá, ré, pé, nós, e etc. Então, vamos lá. Monossílabas. O que é monossílaba? Aquela palavra que possui uma sílaba só. Ela, nós temos os monossílabos tônicos e os monossílabos atos. Os átomos, nenhum deles são acentuados. Mas nós temos os tônicos e os tônicos são acentuados. Os tônicos são aqueles que têm o som mais forte, né? Os átomos são mais fracos. O tônico, então, aquele som aberto, mais forte. E apenas os terminados em A, E e O, ou no plural, né, desses, são acentuados. E aí nós temos alguns exemplos. E nós vimos também lá, né, a acentuação das palavras proparoxítonas. Vamos lembrar, nós temos as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, a sílaba tônica. As proparoxítonas, elas são acentuadas? Sim. Observe lá na página 222, 223. É uma regra até mais fácil. Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Todas as palavras que têm como sílaba forte a antepenúltima são proparoxítonas, são acentuadas, tá bom? E nós temos aqui alguns exemplos. Antártica, mérito, rápido, sílaba. Observe. Olha, Antártica nós temos... Deixa eu colocar essa questão aqui pra baixo. Antártica. Antártica. Observe. 1, 2, 3. A terceira sílaba é a mais forte, de trás pra frente, né? É a antepenúltima. Antártica, ela é acentuada. Mérito. Mesma forma. Mérito. De trás pra frente é terceira, ou seja, a antepenúltima é a mais forte. É. Mérito. É acentuado. Rápido. Da mesma forma. Separando em sílabas. Sílaba. Também. Da mesma forma, tá bom? Então, temos aqui os exemplos de pró-paroxítonas, que são todas acentuadas. 28. Quando as palavras oxítonas recebem acento gráfico. Agora, está lá mais à frente no livro de língua portuguesa, também, página 260. Observe. As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminam em A, O, E, EM e ENS. Certo? Então, terminam em A, E, O, em, iens Exemplo, cajá, maracá, café, giló, ninguém, armazém Observe, são palavras oxítonas A última sílaba que é a mais forte, a última sílaba que é a tônica Então, se são terminadas em A, E, O ou em, iens, são acentuadas Caso contrário, não são 29 Agora, vamos para a penúltima questão a ser respondida aqui nessa aula E a resposta dela está lá na página 260 também Agora, nós vamos olhar as paroxítonas Quando as palavras paroxítonas recebem acento gráfico Agora, é o contrário da regrinha da anterior Quando elas terminam de maneira diferente Ou seja, quando elas não terminam em A, E, O, em, iens Vamos ver aqui, ó Quando terminam de maneira diferente Vamos colocar exemplos Aqui os exemplos Táxi, repórter, adorável, vírus, júri, etc Se nós separarmos essas palavrinhas aqui em sílabas Nós vamos perceber que a penúltima sílaba que é a tônica É a mais forte Então, são palavras paroxítonas E se elas terminam diferente de A, E, O, em, iens Nós temos aqui, então, palavras acentuadas Serão acentuadas justamente na sílaba tônica Na sílaba, aqui no caso, paroxítona Na penúltima sílaba E por último Assinale a alternativa em que todos os vocábulos São acentuados por serem oxítonos Vamos lá Nós temos aí Nós acabamos de ver aqui uma regrinha, né Das oxítonas Que são acentuadas Quando terminam aí Com O, E, O, A, O, E Em, iens Tá bom? E nós vamos observar todas essas que são acentuadas por essa regra Não por outra, tá bom? Então, vamos lá Oxítona é a última sílaba que é mais forte Então, é ela que deve ser acentuada, né Olha, você, capilé, paraná, lápis, régua Pessoal, essas duas últimas Observe, são palavras oxítonas? É a última sílaba que é a mais forte? Não Então, já excluímos essa Palitó É a mais forte? É acentuada? É Avô Pajé Café E Giló Todas elas terminam em O É Ou Aqui no caso não tem nenhuma que termine em A Nem em, nem em Mas estão aqui terminadas em E e O Então, entram na regra Certo? Então, é a letra B Aqui nas demais, né Nós É Fugimos aí a regra Nós temos a regra da paroxítona ali E tal Então, pessoal Nós vamos ficar aqui com essa segunda parte Da correção da nossa lista Nós vamos terminar aí amanhã ou depois A correção do restante E peço que vocês corrijam Que vocês respondam direitinho E estudem pra avaliação, tá? Qualquer dúvida Entre em contato comigo Se você está devendo atividades Também Entre em contato Veja comigo uma data pra você entregar Todas as que faltam, tá bom? Pra nós finalizarmos aí o terceiro bimestre, né Porque já vamos fazer a avaliação E vamos fechar nota, tá bom? Pessoal, então é isso Até a próxima aula Bons estudos E tenham uma ótima semana